A reclamação do Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, pela falta de condições técnicas para o desempenho das suas atividades, já tem barbas brancas. Contudo, tem também um fim à vista. Um memorando de entendimento assinado entre o Instituto Nacional de Meteorologia e a Earth Network dos Estados Unidos da América prevê a implantação de sistemas de detenção e pré-aviso sobre relâmpagos, ventos fortes e tempestades, bem como uma rede de observação e monitoria em tempo real, o que vai melhorar a capacidade técnica do INAM. O país tem estado a conhecer nos últimos anos ocorrências cíclicas de eventos de tempo e clima de magnitude extrema, nomeadamente cheias, secas, ciclones, vendavais, descargas elétricas, entre outros, que levam a perdas de vidas e infraestruturas de vária ordem, como são os casos de escolas e unidades sanitárias, prejudicando e retardando grandemente o desenvolvimento socioeconómico do país. Por esta razão, a monitoria de tempo e o clima passou a fazer parte das prioridades da agenda política nacional do governo. Por sua vez, o embaixador dos Estados Unidos, Dean Pittman, diz não ter dúvidas de que esta parceria vai melhorar a capacidade do Instituto Nacional de Meteorologia. Esta nova parceria beneficia não só uma excelente empresa dos Estados Unidos, mas também vai melhorar significativamente a prontidão e capacidade de resposta dos serviços meteorológicos de Moçambique. Esta parceria oferecerá uma ferramenta importante para ajudar o país a abordar tanto o bom como o mal que o clima nos oferece. A assinatura do Memorando de Entendimento é o culminar de um projeto piloto iniciado em 2014 e que consistiu na implantação de uma rede constituída por 11 estações em todo o território nacional.